os cromatas, pois tem alguns achados científicos muito interessantes, acredito que todos já tenham ouvido falar da situação chamada de daltonismo, que é quando os humanos, um dos pigmentos não é funcional, então o ser humano, esse indivíduo que é daltônico, ele age como um dicromata. O daltonismo, ele é conferido pela deficiência no pigmento de um dos cones, ou até mais do que um, e geralmente o mais comum é a deficiência no pigmento vermelho, chamado de protanopia. Aqui no lado esquerdo, vocês podem ver como se fosse uma visão de uma pessoa tricromata normal com o pigmento vermelho, a imagem referente, então você consegue ver as cores, as combinações de cores, inclusive a influência do vermelho. Já na coluna da Anitta... Os cones também geram um resultado muito interessante na nossa função visual. Existe uma... também é uma curiosidade chamada de imagem negativa. O que acontece? Quando os fotorreceptores se tornam adaptados devido a um estímulo, então imagina esse estímulo aqui, da esquerda, está sendo um... alguns comprimentos de ondas estão chegando aos fotorreceptores, principalmente aos cones, e alguns fotorreceptores estão sendo estimulados. Então, esses receptores que são estimulados por um tempo, depois de um certo tempo eles se tornam adaptados e param de sinalizar, ou seja, para não ter uma super expressão, para se preservar, as células simplesmente param de sinalizar. Aí o que acontece? Os fotorreceptores laterais, eles vão sinalizar fortemente quando o fundo troca. Então, quando eu troco o fundo dessa imagem, aqueles fotorreceptores que não foram estimulados, eles têm um efeito rebote, e eles acabam super expressando e sinalizando de forma relativamente forte. Isso dá um efeito de imagem negativa. Eu expliquei anteriormente, tem a presença e a participação das células horizontais, porque elas captam a informação de um fotorreceptor e transportam para outro que não foi estimulado via pigmento. Isso gera uma super resposta, que é uma resposta contrária. Então, são neurônios contrários. Aqueles que estimularam o vermelho, na verdade, agora vão ser um outro neurônio, um outro fotorreceptor que não o vermelho que vai gerar essa resposta. Então, eu vou passar a via essa próxima imagem. Foquem na região central dessa imagem, que é no nariz dessa menina. Fiquem olhando por cerca de 30 segundos, a imagem vai virar automaticamente, e depois vocês vão ver o que é esse efeito negativo. Que é, agora, nesse momento, alguns fotorreceptores cones estão sendo estimulados e outros não. Só aqueles que reconhecem esses pigmentos estão sendo estimulados. Quando passar por um fundo diferente, agora, outros fotorreceptores vão responder, mesmo eles não tendo sido estimulados. Esses cones vão responder conforme o feedback das células horizontais, e eles vão super responder, ou responder de forma forte, mesmo não tendo o estímulo original. Ok, os cones têm uma decisão muito importante para fazer durante a diferenciação. Então, essas células, elas são originadas daquele projetor, né? A partir da parte 6, estimula a expressão de alguns genes específicos da diferenciação de fotorreceptores, como OTX, CRX, até chegar no NRL. Quando a célula começa a expressar NRL, ela está já comprometida com o destino de fotorreceptor. Mas não sabe ainda se vai ser um cone ou se vai ser um bastonete. Se nenhum outro gene de determinação interferir, essas células vão se diferenciar em cones. Porém, se essa célula receber sinal e coexpressar esse gene NR23, esse gene é suficiente para impedir a diferenciação dos cones. Então, você tem ou um destino ou outro destino. E essa é uma decisão importante, tá? Como esses receptores, desculpa, como esses progenitores precoces precisam do cone primeiro, que são células bem especializadas, esse gene não é expresso, então alguns cones começam a ser diferenciados, já derivados desses progenitores precoces, e a célula começa a demitir ou adquirir características de cones, com suas diferenciações, seus pigmentos específicos e proteínas específicas. A próxima célula a aparecer na retina se diferenciar são as células amácrinas. Células amácrinas são interessantes. São essas células que ficam aqui na região mais inferior. Elas apresentam muitas formas e em grande quantidade, tá? Existem mais de 16 tipos e subtipos de amácrinas. Elas têm prolongamentos diferenciados, quantidades diferenciadas, e fazem contatos de forma diferente, inclusive em camadas sinápticas diferentes. São células extremamente especializadas em modular toda a informação que chega a partir do receptor, da célula bipolar e da célula ganglionar. Então, o que essa célula faz? Ela está aqui no canto, o fotorreceptor recebe a informação, passa para a célula bipolar, passa para a célula ganglionar. Tudo isso é modulado pela célula mácrina, porque todas essas informações vão desembocar na camada sináptica, onde ela faz ligação com os neurônios. Então, elas modulam toda essa informação, refinam e passam para as células ganglionares para levarem essa informação através do nervo óptico para os próximos centros visuais. Ok. Aqui, as células amácrinas têm uma decisão importante. Então, no princípio, elas são derivadas do progenitor comum. Tem uma decisão importante logo no começo se vão se tornar alguns neurônios gerais ou se vão para o caminho de amácrinas e horizontais. A partir daqui, tem a escolha de alguns genes. Alguns genes começam a ser expressos ou não. Na expressão desses genes importantes, elas começam, então, a definir qual é a categoria que elas vão se transformar. Nesse caso, então, com o PTF-A e o Neuro-D, essas células já se comprometeram com o destino de células amácrinas. Aqui, ela tem uma outra decisão ainda. Como são muitos tipos de amácrinas, ela vai desenvolver ou expressar características ou assinaturas genéticas diferentes, mesmo sendo amácrinas, para desenvolver funções diferenciadas. Por exemplo, aqui eu tenho três tipos de amácrinas e as três expressando neurotransmissores diferentes. Glicina, GABA e acetilcolina. Então, são três receptores, três neurônios diferentes, expressando três neurotransmissores diferentes, mas dentro da mesma categoria de células amácrinas. Próximas células a se transformarem, a se diferenciarem, são os bastonetes. Os bastonetes são o segundo tipo de fotorreceptor que se formam na retina e eles já são derivados dos progenitores tardios. Eles têm um pico de diferenciação aqui na região ou na época pós-natal. Os fotorreceptores bastonetes também recebem o nome por conta de sua morfologia. Tem uma morfologia em forma de bastão. E enquanto os cones são especializados em cor, os bastonetes são especializados em luz. Eles detectam mesmo pequena quantidade de luz e conseguem interpretar. Não interpreta em forma de cor, mas interpreta em forma de brilho e contraste. Tem alta capacidade de luz, porém tem pouca capacidade de idade ou de interpretação de informação. Aqui a gente consegue ver diferenças importantes entre os cones e os bastonetes além da luz. Como nós somos animais diurnos, por exemplo, então nós temos a retina no fundo do olho e a luz entrando nesse sentido. A imagem que entra junto com a luz vai chegar numa região específica da retina que é onde ela é responsável pelo foco. Essa região de foco é especializada e principalmente porque ela tem muita quantidade desses fotorreceptores cones. Como nós somos animais diurnos, nós temos grande concentração de cones aonde a gente precisa interpretar o foco. Essa é chamada de região central. A região periférica, ela é importante para o campo periférico, porém não é importante para o foco. Então, essa região, principalmente nos seres humanos, é rica em bastonetes. Então, os bastonetes são ricos na região periférica e os cones na região central. Isso quer dizer que a nossa visão periférica ela é conferida principalmente por conta dessas células bastonetes. E por ter muita quantidade de bastonete na região periférica, nós temos pouca nitidez de informação na imagem. Mas isso forma um bom campo visual. Então, a gente tem os cones na região central, os bastonetes na região periférica e a gente tem um bom ângulo de visão. Na próxima imagem, eu quero que vocês olhem principalmente no pontinho amarelo do meio. Aqui não é questão de tempo. Focando nesse ponto amarelo, sem desviar o olho, vocês conseguem ver que tem essa forma hexagonal de forma repetida, certo? Eu praticamente consigo dizer para vocês que eu tenho essa forma hexagonal em todo o meu monitor, em toda a tela. Eu até acho que tem alguma coisa esquisita na periferia, mas sem tirar o olho do ponto amarelo, eu não consigo saber o que é. Tirando o olho do ponto amarelo e vindo agora para a periferia, eu consigo ver que aquelas regiões, aquelas formas geométricas que eu tinha visto na região central estão diferentes na região periférica. mas eu não tinha visto isso com nitidez porque eu não tinha focado nisso. Então, se eu for olhar essa região central onde eu tenho o hexagonal de forma contínua, é a minha região central, é o meu foco central de visão. O resto é a minha visão periférica, que é conferida principalmente por conta dos bastonetes. Então, eu tenho uma alta capacidade de detecção de luz, mas pouca capacidade de definição. Eu enxergo, mas não muito bem. Isso é importante para definir dois conceitos aqui. Por exemplo, a foto da esquerda é como se fosse uma foto onde eu estou usando os meus cones à noite. À noite, como eu não tenho muita luz, o cone não consegue interpretar claridade nem intensidade de luz, mas consegue interpretar as cores. Então, eu vejo uma imagem apesar de um pouco melhor, mais nítida, mas muito escuro, sem definição. Aqui na imagem da direita, é como se eu estivesse usando só os meus bastonetes. Então, eu vejo toda a luz, apesar de ser à noite, eu tenho uma alta capacidade de identificação de luz, mas a clareza, a definição das imagens, eu não consigo enxergar tão bem quanto nessa imagem da esquerda. Eu perco um pouco de definição. É como se eu colocasse aquele filtro noturno no meu celular, que não é tão bom, eu consigo ver a imagem, mas a definição já não é das melhores. Aqui é um exemplo bem clássico, talvez vocês já tenham até passado por isso. Não sei se algum de vocês estava olhando para o céu à noite, estrelada, e de repente, no canto do olho, viu lá um pontinho, mas enquanto estava olhando para a região central, faz o conto que aqui é a lua, e viu um pontinho lá no seu canto periférico. No que você virou para olhar aquele pontinho, o pontinho desapareceu. Você vai falar, nossa, mas eu tinha certeza que tinha um pontinho aqui, será que era a OVNI, o que será que era? Não, na verdade, esse pontinho foi detectado pelo seu bastonete, seus bastonetes detectaram, porque eles estão especializados em detecção de luz, mais do que os seus cones. Então, você viu no seu campo periférico uma luz, mas quando você olhou no seu campo central, você já não consegue mais achar, porque as suas células não são especializadas em luz. Ok, voltamos àquela decisão. Então, tem os progenitores Pax6 positivo, que começam a se diferenciar em OTX, adquirir expressão de gene CRX, e agora chegaram aqui no NRL. Nesse caso, os cones já foram diferenciados, ou pelo menos já iniciaram seu processo de diferenciação. E eu começo, então, a expressar esse gene chamado de NR23. Esse gene NR23, além de estimular a expressão de outros genes que são responsáveis pela diferenciação dos bastonetes, eles acabam interrompendo também a diferenciação dos cones. Então, a gente tem esse quadro. Enquanto os cones estão se diferenciando, a partir do momento que os bastonetes começam a se diferenciar, a gente tem uma diminuição na expressão ou na diferenciação dos cones, tá? É uma forma de controlar a quantidade de fotorreceptores na retina. As últimas células a se formarem na retina são as células bipolares. Elas começam as células mais tardias, já são derivadas dos progenitores tardios e tem um pico de diferenciação no período pós-nato, principalmente de roedores como ratos e camunducos. Essas células são interessantes porque, apesar de serem as últimas células a se formarem, elas conectam duas células muito importantes. Essas células aqui são as células bipolares. Elas conectam os fotorreceptores às células ganglionares. Então, elas são aquele adaptador, elas funcionam como adaptadores. Elas conectam os fotorreceptores, suas informações passam pelas células bipolares são processadas e são agora levadas para as células ganglionares. Essas células bipolares, elas são de dois tipos, as que se ligam aos cones e as que se ligam aos bastonetes. Elas não fazem múltiplas ligações, então elas são específicas porque elas vão trabalhar com informações muito detalhadas. Elas se dividem em dois tipos, as do tipo ON e as do tipo OFF. As do tipo ON, quando recebem um estímulo luminoso, um estímulo elétrico do fotorreceptor, elas despolarizam e as do tipo OFF, quando recebem informação do fotorreceptor, elas hiperpolarizam ou pelo menos relacionado ao campo visual. Não vou entrar em detalhes, é mais complexo que isso, mas acho que não cabe nessa aula. O que essas células fazem? Elas refinam a informação bruta que vem do fotorreceptor, então o fotorreceptor capta a luz e passa para frente. Quem recebe isso é a célula bipolar. Ela vai então modular a informação parcial, temporal e cromática que vem do fotorreceptor e mandar para a célula ganglionar. Mesma coisa, então, essas células são derivadas daquele nosso progenitor PAC6, que eu não vou esquecer nunca mais, começam a sua diferenciação e recebem informação, passam a expressar alguns genes diferentes até chegar numa escolha importante quando começam a expressar esses genes como CHX10 e o VSX, elas já estão comprometidas com o seu destino de células bipolares. isso aqui é interessante. Então, o que você sabe? As células seguem uma sequência de diferenciação. Naturalmente, essa sequência não é alterada nem pulada, a não ser que esteja em alguma condição patológica ou induzida farmacologicamente, por exemplo. Mas, se o desenvolvimento acontece de forma normal, essa sequência é preservada. então, não existe o salto entre um tipo celular para outro comendo algumas bolas ou cortando caminho. Outra coisa que não existe numa situação normal é uma célula diferenciada deixar de ser diferenciada e voltar a ter um outro tipo de destino, por exemplo, voltar para trás e voltar a ser, por exemplo, uma célula bipolar não voltaria a ser uma célula ganglionar, muito menos uma célula progenitora. Isso, em condições normais, mas estamos falando de cientistas bem pleno ano 2020 que conseguem manipular muita coisa em laboratório. Isso, então, acaba sendo revertido. As células em laboratório através de fármacos e usos conseguem passar de um destino para outro através da adição de fatores que os cientistas descobriram que são importantes para algum tipo de determinação específica. Essas células também conseguem reverter as suas características, a sua diferenciação, o seu perfil, podendo voltar às células de diferenciação precoce ou até mesmo voltarem às células progenitoras. E isso é muito importante principalmente para algum tipo de terapia celular. Imagina que você pega uma célula da glia aqui que se diferenciou mais tardiamente. Então, isso aqui é uma célula glial. E você estimula essa célula a se desdiferenciar, deixa de ser glia e volta a ser aquele progenitor retiniano precoce, expressando Pax6, que ela consegue fazer isso uma vez que elas dividem os progenitores em comum. Uma vez transformada em progenitoras, vamos dizer que sua retina está faltando cone, seus cones estão danificados. Então, você consegue pegar essa célula e rediferenciar num cone que vai ser importante para você mais para frente, porque se está em falta de cone, então você tem uma deficiência visual. Toda essa parte científica de como acontece a regeneração, tanto a escolha de destino quanto a desdiferenciação, eu vou falar na próxima e última aula quando eu falar de regeneração retiniana.